Música Música Que um grande amor não te deixou tudo mal para trás Poder encreificar Poder encrevejar Poder 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 encrevejar o bem o bem o bem o bem o bem Música está prometendo seu amor prometeu um grande amor grande amor para a eternidade E tá prometeu um topo de vida novo Que é pão voar Voar em cima da gavota lá no céu Lá nasceu meu estrel Lá nasceu meu estrel Sbuta passa, me tá o chal Sbuta cantau, lágrima tá caí Caput negam, tá gostar igual Nabo mon, cocheu alegria Sbuta cantau, me tá cantau tambei Sbuta sorri, me tá sorri tambei Coum grande amor no te deixau Tut mal patràs Uvei, um creficar Uvei, um cremejar O bem, o bem, o bem, o bem, o cremejar O bem, o bem, o bem, o bem Mas tá prometeu um teu amor Prometeu um grande amor Grande amor pra eternidade E tá prometeu um topo de vida novo Que é pão voar Voar em cima da gavota lá no céu Lá nasceu meu estrel Tchau.